Alexandre XRE300 Mais um vídeo com uma fã Mais um vídeo na Arena de Pernambuco Lugar muito massa aqui E hoje Você vai ver aqui Se está piscando, está gravando E vamos lá Rodamos aqui 614.7 km Com um tanque Doideira, hein? E vamos abastecer Vamos lá no posto Vamos abastecer e ver quanto pega de gasolina Quanto a gente gastou E traçar uma média Você que é novo no canal Meu nome é Alexandre Já tive uma XRE300 2013 Tenho uma VES 650 Tourer Da Kawasaki E estou aqui na moto do meu irmão Uma CG 160 Fan Enquanto a Kawasaki sai da manutenção Aí vamos Abastecer ali em Jaboatão Os Guararapes Aqui é São Lourenço Da Mata Pernambuco Mandar um salve Para o Motoca Viçosa A L Lá de Alagoas Cidade de Viçosa Mas dá um salve Para o Marcelo Faria MF1000 Lá de Salvador Bahia Dá um salve Para o Sandro Era o Sandro da Cava 7, né? Nem sei como é que está o nome do canal dele Esqueci Lá de Do Rio Grande do Sul Um salve para o Pedro Laranja Mecânica De Recife Luiz Carlos Alien Motos De Jaboatão dos Guararapes Pernambuco Queiroz ES Também de Jaboatão E para o Clebson Barros Também de Jaboatão Dos Guararapes Temos aí o Moto Nordeste Lá de Caruaru Aqui em Pernambuco Temos também o Ricardo BH Lá de Belo Horizonte Minas Gerais É massa demais, velho Eu sei manter contato com essa galera De várias partes do país Ah, tem também o Skyway 400 Lá do Japão Depois eu vou pesquisar A cidade em que ele mora Não é a capital, não É uma cidadezinha bem aconchegante De vez em quando Ele fez uns vídeos com o drone também Filmando um parque Uma lagoa que tem lá O cara é um lugar arretado O Japão é muito bem cuidado As cidades do Japão Os parques lá são muito legais Caindo um sereninho aqui Talvez vá manchar a lente aí Pra vocês Deixar que o motocke Passar pela esquerda Na mesma faixa, né? Porque não tem como Ele passar pela outra faixa Então já que você não consegue Impedir que ele faça isso Deixa ele passar tranquilamente Você dá uma distância E deixa ele passar com segurança A melhor segurança possível, né? Disponível Cara, é andando aqui Nessa CG 160 Fan Com esse blusão Com capacete aqui LS2 Tranquilo, cara Show de bola Esse capacete da LS2 É bem leve Muito mais leve Que os capacetes comuns Dá um conforto melhor E aí? Será que a moto Vai dar tempo de chegar No posto de gasolina Ou vai ter pano e seca Daqui pra lá? Bom, ela entrou na reserva Tá com 601 602 km Mais ou menos Tá com 619.6 Teoricamente Na reserva Roda aí uns 80 km Teoricamente, né? Então dá pra gente chegar lá A moto anda só com cheiro A gasolina Poxa, o cara tá 50 km por hora aqui Olha É o que? Hornet, hein? Um motoqueiro de Hornet Descalço Equipamento de proteção Só o capacete Mais nada Fizera uma lombada aqui Agora deu O momento que faz É ter assalto aqui de noite Para reduzir Nessa lombada aqui Oxe E aí na sua cidade Quando você acha que o negócio Não tava muito legal Você diz Oxe Olha pra aqui Aí o cara reduz aqui Um carro pesado Pede toda a força Aí ele não consegue aqui Subir ela Simbora Código de trânsito novo aí Proibiu, né? Construir essas lombadas aí Físicas Mas O DENIT constrói As prefeituras constroem Todo mundo constrói lombada Inclusive em rodovia Pra que lei, né? Se nem o próprio estado Nenhum município Respeitam É bronca, né? Para falar Feito laranja mecânica É bronca, né turma E aqui estamos na rodovia BR-232 Sentido Caruaru Aqui eu tô em Jaboatão Recife tá pra trás E a próxima cidade Seria Moreno Eu acho que falta Aqui é placas de concreto Mas são bem irregulares Tem ondulações Aí a moto A moto aqui fica Fica quicando E aqui tem uma emenda Violenta aqui Até que passou tranquilo O cara descascando a cana ali Aqui eles descascam a cana Cortam em rodelas E formam isso aqui É como se fosse um cacho de flores Só que é um cacho com rodelas de cana No espetinho Bem interessante A cana de açúcar Procurando macho aqui Mas não tem mais não Pronto Aqui já pode dar pano de seca Porque tá bem próximo do posto de gasolina Vou abastecer Até onde o meu irmão abasteceu Não é o correto Não tá O correto é até Abastecer até aquela redinha Que tem Na parte de baixo Ali onde abastece Deixa o carro ir Vai lá Ok Tranquilo Bom dia Olha a XR Vamos ver Quanto é que tá o álcool Aqui XR Deu uma soprada na minha cara Aqui O álcool 4,88 Se eu colocar 15 reais Vai dar mais de 3 litros Show Olha aí a fã Depois a gente coloca aí no vídeo Os cálculos De quanto De quantos quilômetros Tá fazendo aí com Com litro E Quantos quilômetros Tá fazendo aí com real Quanto gasta E quanto gasta pra fazer Rodar um quilômetro Pode botar essas Continhas aí Na tela Vou ver se eu edito Esse vídeo Pra colocar essas informações E a gente aproveita e Comparar ela com a Voltos EVS Também né A gente vê aí Quanto fica Pra rodar com EVS Tem uns vídeos aí Da galera Vamos fazer o teste Com uma bateria Aí Tem gente dizendo aí Que a autonomia dela Tá em torno de 60 km Você rodando normal Sem economia Vamos lá Vamos colocar 5 litros de álcool E depois Completar com gasolina Álcool Etanol né 4 reais 8, 7, 9 Meu irmão Mandou botar 15 reais Mas aí Foi pra 25 quase 24, 40 E agora Vamos completar De gasolina Acendeu É comum Deu 5 litros Eu pedi 5 litros De álcool Agora vamos Completar com gasolina Vamos ver aí Quanto vai pegar Será que não veio 5 litros Caramba 9 litros e meio já Ok Ok E foi mais ou menos Aí onde ela tava Deu 9.61 litros 58,23 É em dinheiro É em dinheiro É tira aqui Aqui rodou 624,7 km Vamos zerar Não Não Kilometragem 19.864 Não vou zerar Pra poder Fazer a troca Deu Show de bola Meu velho Se inscreve no canal Deixa o seu joinha Compartilha o vídeo Com os amigos Fui 4 Tire 5 No 5 5 7 7 8 10 10 11 11 11 Obrigado.